Passava das 11 horas da noite quando os dois suspeitos caminhavam pela rua. Duas mulheres andavam no sentido contrário. Os homens se aproximaram das vítimas e fizeram gestos simulando estar armados. As mulheres reagiram e os suspeitos fugiram. A tentativa de assalto aconteceu na cidade de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, os dois homens que tentaram assaltar as mulheres na rua são os mesmos que aparecem sendo agredidos em um vídeo divulgado na internet. As imagens do Tribunal do Crime viralizaram nas redes sociais dos moradores aqui de Sabará. A gravação foi feita dentro de um quarto. Dá para ver uma cama. O suspeito está deitado em um colchão no chão. Outro homem usa um pedaço de madeira para bater nele. Um dia após a divulgação das imagens, a polícia recebeu uma denúncia de tráfico de drogas na mesma região. Quando os militares chegaram ao endereço, encontraram drogas e armas. Três homens foram presos. Foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo que duas são de fabricação caseira. O sargento explica que além do tráfico de drogas, o trio preso também faz parte do Tribunal do Crime. Eles assumiram que fazem parte daquele vídeo, mas, contudo, não assumiram a questão das armas e da droga. Todos têm passagem pela polícia, inclusive um tem mais de seis passagens. A dupla que aparece no vídeo da tentativa de assalto não foi detida ainda.